...furtada. Durante a madrugada, antes mesmo que soubesse do crime, a vítima teve o veículo de volta. Olha só as imagens. A própria Polícia Rodoviária Federal fez o momento da abordagem e eles gravaram ele dando ordem de parada e pedindo para que o motorista descesse e ficasse no chão. Motorista de 27 anos, morador de Cascavel, não tinha carteira de motorista. Ele também tem passagens pela polícia pelos crimes de roubo e receptação. Ele disse para os policiais que pegou o veículo em Mercedes. A polícia entrou em contato com o proprietário que até o momento não sabia que tinha sido vítima do crime. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil de Guaíra. O homem vai responder pelo crime de furto. Mais uma abordagem então. Os policiais rapidamente desconfiaram da atitude do motorista e evitaram que o veículo fosse levado para o Paraguai onde certamente seria usado para...